Olá meu povo do canal, Alto Taquaria 25 km, olha o trem chegando com mais um vídeo para vocês olha o trem do lado direito, olha quantos vagões, tem uma máquina ali, vamos ver se tem mais alguma máquina no meio aqui, estamos aqui na MT100 pessoal, já é Mato Grosso aqui, tá bom, só tinha uma máquina mesmo puxando esse montoeira de vagões aí, 31 graus aqui no Mato Grosso pessoal, 16h32, horário de Brasília 15h32, horário do Mato Grosso e lá vamos nós meu povo, vamos com a nave aí na MT100 essa MT100 vai nos levar até Alto Araguaia, lá na BR364 onde a gente vai pegar sentido Pedra Preta Cuiabá, MT100 com a M2 vamos que vamos, daqui a pouquinho a gente está passando por Alto Taquari tá bom! não soube? E a Douto Linha Ferre, a extensão 30 metros chegando em Alto Taquari, vamos passar aqui no portal de Alto Taquari, pessoal, olha, 16 horas 51 minutos, horário de Brasília, 15 horas 51 minutos, horário do Mato Grosso, temperatura aqui em Alto Taquari, pessoal, 31 graus, vamos lá na casa dos 31 graus. Não vai dar, não vai dar porque a faixa vai acabar, se a faixa não acabar, se dava. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tchau, tchau. 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 Perímetro urbano Alto Taquari. Tchau. Gente, olha esse automóvelzinho aí, tá soltando uma fumaça aqui só. O legalzinho branco que entrou ali, olha. Olha, Jesus. É login, login e não tem mais motor. Alto Taquari, meu povo. Daqui a pouquinho, Alto Araguaia, Poço Fiscal, carimbar nota, descansar um bocadinho e dar mais um pega. Não sei até onde vai dar pra ir, mas a gente vai. Tchau. 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 Amém. 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 Isso aí, pessoal. Alto Taquari também já ficou para trás. Alto Araguaia, 60 km. Tem um outro portal lá na frente. Tem um outro portal lá na frente. Tem um outro portal lá na frente. Tem um outro singers que Tem um outro portal lá na frente. Tem um outroostro. Tem um outro portal lá coins. Tem um outro blog. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma balança, mas a balança está fechada. A balança móvel. Falta a pintura aqui, né? Foi recapiada, ó. Recente. Falta a pintura agora. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Permite de município, Alto Araguaia e Alto Taquari. Alto Araguaia, 30 km. Passar uma ponte aqui. Ponte sobre o Ribeirão do Sapo. Extensão 40 metros. Grandeca. Descubra. 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 Vai ter meleza. É isso. Amém. Amém. Quatro anos atrás, quando eu entrei na Tombini, pessoal, essa MT-100 aqui era puro buraco, eu tava com a Scania G400, eu quebrei uma vez aqui, fiquei quebrado aqui, sem sinal de celular, sem nada, Deus é mais. Quebrou, estourou uma mangueira de ar. E aí não tinha mais freio, travou tudo. Eu tive que fazer gambiarra pra poder sair daqui. Hoje tá bom, hein? Naquela época você tinha que escolher um buraco menor pra você entrar. Tanto no acostamento como no eixo da pista tinha buraco. E olha, demorava um dia pra você descer e mais um pra sair dele. Eu acho que aqui no canal deve ter um vídeo que eu fiz, mas eu fiz com fotos. Na época eu não gravava vídeo, mas eu tirei foto. Aí depois que eu comecei a gravar vídeo, eu fiz um vídeo com fotos e postei aqui. Mais um pedágio na MT-100. É o último antes de chegar em alto do Taquari. E aí... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 16h53, horário do Mato Grosso, pessoal. Chegando em Alto Taquari, não, Alto Garça. Alto Garça. Não, Alto Garça não, é Alto Araguaia. Alto Araguaia, pessoal. Alto Garça tá pra frente. Aqui é Alto Araguaia. Dezoito horas, horário de Brasília. Dezessete horas, horário do Mato Grosso. Alto Araguaia. Chegamos em Alto Araguaia, meu povo. Chegouou. Chegou. Chegouou. Chegou. Chegou. Amém. 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 Olha o cachorrinho Não vem não Finalzinho Do dia Assim de noite Da segunda-feira KM2 da BR364 MT100 já ficou Tamo na 364 KM2, essa BR aqui Vai nos levar até Cuiabá, pessoal Tchau 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 Tchau